Sempre que o mundo corre perigo, surgem heróis para salvar a humanidade. A natureza está em perigo e Morena e Pedro receberão poderes e uma nobre missão, proteger a natureza. Você sabe separar o lixo de maneira correta? Não! Então vem com a gente que a gente vai te ensinar. Então roda a vinheta! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Siga a gente no TikTok e no Instagram. Pedro, o seu personagem é menino? Sim! Hum! Interessante! Agora é minha vez! Morena, o teu personagem tem bigode? Deixa eu ver... Não! Oh! Esse! Atenção, Mega Pedro! Morena, olha! O Diagonal quer falar com a gente! Vamos ver o que ele quer, Pedro! Hoje, vocês receberão uma missão muito importante. Ensinar as pessoas de casa a usar as lixeiras recicladas corretamente. Ok, Diagonal! Pode deixar com a gente! Mega Puntles, transformar! Mega Nicano! Tenha trilho forte! Mega Leão! Velocidade! Pronto! Com certeza, vocês já viram essa lixeira colorida. Elas podem ser encontradas nas praças, nas escalas, nas casas, nas empresas e até em outros lugares. Yeah! Você sabe o significado delas? Elas são usadas pra fazer a coleta seletiva do lixo. Ou seja, separar o material que é reciclável e o material que não é reciclável. Por isso que separamos o lixo em lixeiras de diferentes cores para diferentes materiais, como papel, plástico, metal, vidro e orgânico. Na lixeira do coco colocam o material de papel, como livros velhos, jornais, caixa de papelão e embalagem de papel. Na lixeira vermelha colocamos o material de plástico, como os brinquedos quebrados, garraças, sacolas e bolas de plástico. Na lixeira amarela colocamos metais, como panelas velhas, lata de refrigerante, balas de ferro e ferramentas velhas. Na lixeira verde colocamos materiais de vidro, como potes, garrafas, materiais de vidro e jarras. Na lixeira marrom colocamos lixos orgânicos, como restos de peixe, restos de maçã e como caixa de banana. Viu como é fácil separar o lixo? Yeah! Agora você já sabe como contribuir com o meio ambiente de sua cidade. Wow! Agora que você já sabe como separar o lixo, se liga no recado do nosso amigo Sapo Zé. O Sapo Zé tem uma dica, ele é especialista em cuidar do meio ambiente todo dia. O Sapo Zé tem uma dica, ele é especialista. Olha o que ele faz com o seu lixo todo dia. Olha o que ele faz com o lixo todo dia. Cada lixo vai pra um lugar, preste atenção, plástico, vidro, metal e papelão. Olha o lixo no chão, aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Toma cuidado e presta atenção. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Muito bem, Sapo Zé. Todo mundo aprendendo a jogar o lixo no lixo com a quarela aqui. O Sapo Zé sempre recicla. Ele é especialista em cuidar do meio ambiente. Todo dia o Sapo Zé sempre recicla. Ele é especialista. Olha o que ele faz com o seu lixo todo dia. Olha o que ele faz com o lixo todo dia. Cada lixo vai pra um lugar, preste atenção. Plástico, vidro, metal e papelão. Olha o lixo no chão. Aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Toma cuidado e presta atenção. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Aí não pode jogar lixo não. Isso é falta de educação. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. É isso aí. Lixo, a gente joga no lixo. Se você quer se tornar um mega pâncheon e ajudar a gente a cuidar da natureza, se inscreve aqui logo no nosso canal. E deixa seu like. Juntos nós vamos salvar o meio ambiente. Tchau. Beijo, locas. Um abraço rápido. O idão de lenta é lista. É ambientalista, Pedro. Vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sete e meia da noite.